Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo, não sei se está gravando, mas vou subir e entender que sim Estamos chegando aqui ao primeiro destino, o quiosque do alemão É aqui à direita Primeiro ponto de encontro, galera Baixando a antena Chata essa antena, cara Mas galera, tem que usar, tem que ter Tá aí Chegamos aqui ao quiosque do alemão Aí, as motos aí, só motão galera Vou botar a minha do lado, a do Henrique aqui Ali os organizadores, o pessoal deve estar partindo Vou botar a minha do lado dessa Z1000 bonita aqui Essa moto aqui, eu amo ela Essa Z1000 Encontrei um outro camarada ali já de cara O Marcelo E aí Marcelo, tá filmando aqui meu irmão, boa cara Beleza meu irmão, tranquilo aí cara Desculpa o atraso aí Chegou É, pô, fui dormir tardão ontem cara Foi dormir três e meia da manhã ansioso cara Eu sempre durmo tarde É, vou desligar aqui, vou desligar aqui A galera aí, só mostrar aqui as motos aqui Tá aí Veio com qual cara? Veio de Explorer Tiger Explorer Veio com a Explorer 1200 Isso aí Tá bom Então beleza galera, até o próximo vídeo Eu fui